Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um workshop organizado pela Zero. Hoje, como sabem, celebra-se o Dia Mundial das Leguminosas. Dada a importância ecológica deste ingrediente, a Zero convidou a nutricionista Ana Luísa Sousa para nos falar sobre o tema. A nutricionista há 14 anos, é mestra em exercício e bem-estar, colaborou em programas de investigação em obesidade pediátrica, exerce em clínica médica, dá consultas online e faz aconselhamento nutricional num programa educacional para o tratamento do excesso de peso em mulheres. A nossa convidada vai nos falar sobre, vai explicar-nos porque é que as leguminosas são uma parte tão importante da nossa alimentação. é uma grande defensora da alimentação mediterrânea, considera que as leguminosas são uma arma ao nosso dispor para combater as alterações climáticas, diminuindo a nossa pegada ambiental. Vamos ver porquê. Ana Luísa Sousa, muito obrigada por ter aceito o convite da Zero para falar sobre este tema com os nossos seguidores. Muito boa tarde, Ana, e boa tarde a todos os que nos acompanham. Muito obrigada também à Zero pelo convite. Realmente, fico muito contente também de celebrar este dia convosco e de poder partilhar esta informação de como as leguminosas têm tantos benefícios e são tão importantes também para o ambiente. Vou então compartilhar aqui a apresentação convosco. Portanto, a minha apresentação, eu vou falar aqui um bocadinho numa parte inicial da importância que tem, o impacto que as leguminosas têm a vários níveis e também vou abordar o seu papel na dieta mediterrâneca e depois dicas mais práticas de como podem preparar e confeccionar estes alimentos tão importantes. Então, o que são as leguminosas? As leguminosas pertencem ao reino das plantas, a esta família Fabacea, em que as sementes se encontram dentro de uma vagem. As leguminosas, grãos, são um subgrupo de leguminosas que provém de grãos secos, que nós conhecemos bem, o feijão, o grão, a ervilha, a lentilha, também a feijoca e o termoço. Existem outro tipo de leguminosas, que são as leguminosas oleaginosas, mas essas têm um teor de gordura superior e servem também para a extração de óleos e essas eu não vou falar aqui hoje. As leguminosas é uma espécie que é cultivada já há milhares de anos, há cerca de 8 mil anos, portanto começaram a ser cultivadas no Neolítico e desde aí que entram na dieta humana. A importância das leguminosas, aqui temos vários desafios hoje em dia, nomeadamente o crescimento da população mundial, com tudo o que isso implica a nível de sustentabilidade alimentar e sustentabilidade agrícola e temos também o problema das alterações climáticas e das catástrofes ambientais que provocam, colocando em causa a segurança alimentar de milhares de pessoas. Por outro lado, temos aqui uma dicotomia de malnutrição, por um lado as pessoas subnutridas que não conseguem atingir as suas necessidades energéticas e nutricionais diárias e por outro lado as pessoas com obesidade, excesso de peso e que efetivamente têm uma dieta rica em gordura, rica em açúcar, com um consumo energético muito grande, mas depois com uma carência de vitaminas e minerais também acentuada e portanto traduz-se também numa malnutrição. Neste sentido, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2016, definiu este ano como o Ano Internacional das Leguminosas, exatamente para evidenciar o seu papel em dietas saudáveis, com potencial para melhorar a saúde humana e erradicar a fome. Além disso, reforço aqui a importância deste alimento na contribuição na fertilização dos solos e nos sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis. Um dos objetivos da Organização das Nações Unidas foi aqui aumentar o consumo de leguminosas para uma porção de 60 a 100 gramas em pelo menos 3 a 5 dias por semana, o que dará uma média de 15 a 25 quilos por ano por pessoa. Estima-se que o consumo per capita anual seja de 2 quilos em países desenvolvidos, um valor muito abaixo do recomendado, e 10 a 15 quilos nos países em vias de desenvolvimento que usam mais frequentemente este alimento, embora isto seja uma estimativa. Qual é que vai ser aqui o impacto da produção e do consumo de leguminosas? As leguminosas vão ter impacto em várias vertentes, em várias áreas, nomeadamente no combate às alterações climáticas, na biodiversidade, e já vamos ver melhor em cada ponto como é que é afetada aqui a produção e o consumo de leguminosas. Também a nível da nutrição, da saúde e da segurança alimentar, ou seja, quando todas as pessoas têm acesso a uma alimentação que é suficiente e que é saudável. Em relação às leguminosas e alterações climáticas, elas têm um impacto muito grande nas alterações climáticas porque promovem uma agricultura sustentável e a produção do sol. Este tipo de plantas conseguem fixar o azote atmosférico e fornecê-lo ao sol e, por isso, reduzem muito a necessidade de utilização de fertilizantes químicos. Vão assim melhorar a fertilidade do sol e a produtividade das terras agrícolas, muitas vezes até ajudando à produção do cultivo de outras espécies de plantas. Uma vez que não é necessário o uso de fertilizantes químicos, elas vão ajudar a reduzir a pegada de carbono, uma vez que sabe que este tipo de fertilizantes são responsáveis por 57 a 65% da pegada de carbono de cada cultivo. São também plantas que fazem o uso mais eficiente da água, têm raízes profundas e desenvolvem-se em terrenos áridos, portanto necessitam de muito menos água em comparação com outras fontes proteicas, como é o caso da carne, e podemos ver na figura aqui a comparação entre a necessidade de água para a produção de um quilo de lentilhas, comparativamente a um quilo de carne, é muito menor. Tendo este gasto energético menor também de recursos, vão desta forma produzir uma pegada de carbono menor. Em relação à biodiversidade, o cultivo de outras culturas intercalado com leguminosas vai beneficiar, aumentam a produção de outro tipo de culturas, por exemplo o milho, e aumentam a biodiversidade e tornam a paisagem mais diversificada quer para animais e insetos. Na fotografia podemos ver uma planta de fava com uma abelha, portanto este tipo de culturas fixam o azoto e tem um impacto positivo na biologia do sol, portanto aqui com uma maior variedade de biomassa microbiana e atividade no sol. Em relação à segurança alimentar, que é um conceito que tem a ver exatamente com todas as pessoas terem um acesso físico, social e económico a uma alimentação saudável e nutritiva e que seja suficiente para as suas necessidades, existem hoje em dia várias ameaças. Eu já falei aqui de uma delas, que é o crescimento demográfico, o aumento da população mundial e conseguirmos ter uma produção agrícola que sustente o aumento da população. Neste sentido as leguminosas vão ajudar porque são resistentes às secas, podem fornecer água a culturas agrícolas vizinhas, não têm um gasto energético tão grande como outro tipo de produção agrícola e portanto podem aqui ajudar pessoas que vivem em ambientes áridas a melhorar os seus sistemas de produção ou pessoas que não tenham tantos recursos económicos e energéticos para a produção de culturas. Outra ameaça é a malnutrição e a fome. Este tipo de alimento é uma fonte mais acessível de proteína e de minerais, portanto é uma proteína mais barata comparativamente à proteína animal e portanto também beneficia os próprios agricultores que produzem este tipo de culturas, podem vender e ter o rendimento dessa produção e também podem consumi-las na sua alimentação diária. Em relação a outra ameaça que hoje em dia se fala muito que é a perda e o desperdício alimentar, vão ter um baixo impacto do desperdício alimentar porque podem ser armazenadas por um longo período de tempo, têm uma longa longevidade sem se deteriorar e sem perderem o seu valor nutricional. Aqui em relação à nutrição e à saúde, as leguminosas são uma boa fonte de proteína vegetal que em associação com cereais têm todos os aminoácidos essenciais e portanto permite uma redução do consumo de proteína animal. São também aqui, fornecem hidratos de carbono complexos que têm uma absorção lenta e que têm um baixo índice glicémico, portanto são adequadas para prevenir e tratar diabetes mellitus tipo 2, também para ajudar no tratamento do excesso de peso e obesidade, fornecem também energia, os hidratos de carbono, claro, asseguram ali o fornecimento de energia. Não têm glúten, portanto podem ser consumidas por pessoas celíacas que têm alergia ao glúten e portanto não podem consumir alguns alimentos, mas as leguminosas podem consumir sem qualquer problema. Tem um baixo teor em gordura, o que permite também que sejam benéficas para controle de peso, no controle do colesterol, plasmático, também são aqui uma ajuda e o valor calórico não é elevado. São ricas em fibra, em fibra que vai ajudar na saciedade, são altamente saciantes, também promovem aqui o controle da glicémia, portanto são adequadas às dietas de diabéticos ou para prevenir a diabetes. A fibra também se liga ao colesterol e portanto o colesterol plasmático diminui. Ajuda também na prevenção de doença cardiovascular. E são ricas em vitaminas do complexo B e micronutrientes como o ferro, o magnésio, o zinco, o potássio, o cálcio, que são micronutrientes muito importantes também para prevenir situações de doença como a anemia, hipertensão arterial, o potássio também tem aqui um papel importante a esse nível, portanto são aqui um super alimento que pode reduzir os custos em saúde. Elas contêm na sua composição também compostos fitoquímicos bioativos como polifenóis e fitosteróis e este tipo de compostos tem propriedades antioxidantes que apresentam um papel protetor em doença cancerígena, portanto na prevenção de doenças cancerígenas. Mas contêm também alguns destes compostos como os taninos e o ácido fítico, tem aqui tem algumas propriedades antinutricionais. O que é que isto significa? Eles podem diminuir a absorção intestinal de alguns micronutrientes como é o caso do ferro e do zinco. Qual é que é a solução aqui para reduzir a quantidade de taninos e de ácido fítico? É exatamente o demolhar corretamente e o cozinhar as leguminosas. As leguminosas não devem ser consumidas cruas, devem ser demolhadas e cozinhadas para obtermos todos os benefícios que contêm. As leguminosas também têm na sua composição hidratos de carbono que não são digeridos e portanto ficam disponíveis para ser fermentados, que são os oligosacarídeos e algumas pessoas podem sentir um maior desconforto intestinal quando consomem leguminosas. Aqui a solução também é de molhar corretamente e cozinhar as leguminosas no caso de também não haver tolerância tão fácil às leguminosas, não se deve consumir a água da cozedura. Em relação aqui à alimentação em Portugal, à alimentação mediterrânica, a alimentação em Portugal é resultante dos vários recursos alimentares da terra, do mar, dos rios, da cultura. Portanto, nós temos uma identidade atlântica e mediterrânica. Temos aqui uma mistura das duas identidades. A Península Ibérica, passaram vários povos pela Península Ibérica que deixaram a sua marca a nível de espécies vegetais, animais, em técnicas de produção agrícola e também em características semelhantes a outros países da Bacia do Mediterrâneo. Nomeadamente, uma característica muito semelhante aos países da Bacia do Mediterrâneo é o cultivo da oliveira e a produção de azeite. Este conceito de alimentação mediterrânica surge em meados do século XX, na década de 50-60, quando se começou a estudar a alimentação típica dos países da Bacia do Mediterrâneo e, portanto, há aqui características muito semelhantes entre a alimentação dos países. Nós herdámos também aqui algumas características do Mediterrâneo, exatamente com todos estes legados que passaram pela Península Ibérica. E, portanto, a prática alimentar mediterrânica é caracterizada pelo consumo de produtos hortofrutícolas locais e da época, pela utilização do azeite para confeccionar e temperar, a utilização de ervas aromáticas para condimentar, o consumo de leguminosas, de frutos secos e oleaginosos e de peixe e, uma característica muito importante, o convívio, a hospitalidade e a partilha à mesa. O estar à mesa com a família é aqui também uma prática muito importante à alimentação mediterrânica. Ao longo dos séculos, o consumo em Portugal de carne era modesto, eram usadas proteínas mais baratas como as leguminosas e, na nossa gastronomia, temos muitos pratos com caldo de forma a rentabilizar os recursos alimentares. Portanto, este tipo de confeções com caldo são altamente nutritivas porque conservam os nutrientes no caldo e, portanto, temos as sopas, os ensopados, os estufados, os cozidos, as caldeiradas, com pratos também típicos com a presença de luminosas. O grão com abóbora, o feijão com couve, o cozido de grão, as ervilhas com ovos, são alguns exemplos. Com o estudo da alimentação mediterrânica e cada vez com a evidência científica que realmente este tipo de alimentação tem muitos benefícios para a saúde, com a prevenção de doença cardiovascular, prevenção de cancro, também a prevenção de demência. Tudo isso levou a que se elaborasse um guia alimentar da alimentação mediterrânica. Portanto, temos aqui a roda dos alimentos, que é uma roda agora mais recente, adaptada à alimentação mediterrânica, em que temos os sete grupos alimentares. No centro temos a água, fundamental a água, é o principal constituinte do nosso organismo, está presente em praticamente todos os alimentos. E aqui na roda podemos observar fora da roda as características típicas também da alimentação mediterrânica, com o exercício, o convívio à mesa, as confecções saudáveis, as ervas aromáticas. E depois na roda podemos observar as pressões alimentares e aqui o grupo com maior expressão é o grupo dos cereais. Podemos também aqui observar fora da roda que temos em evidência aqueles alimentos que devemos consumir com maior frequência, os cereais integrais, nos hortícolas e frutas. Preferir os hortícolas e frutas da época, isto é muito importante, porque contém um perfil nutritivo, nutricional muito melhor, mais acentuado, e além disso também tem uma pegada ambiental muito menor, porque não é necessário estarmos a ter aqui gastos energéticos a produzir algo que não é da época, ou no transporte desse tipo de alimentos para o nosso país. Depois temos o grupo dos laticínios, aqui preferir também os fermentados, no grupo da carne, peixe e ovos preferir o peixe, e a utilização do azeite, portanto no grupo da gordura, e aqui o nosso alimento de hoje, que são as leguminosas, que devemos consumir uma a duas pressões por dia de leguminosas. O que é que isto significa? Uma pressão de leguminosas é o equivalente a uma colher de sopa de leguminosas secas cruas, 25 gramas, ou três colheres de sopa de leguminosas frescas ou secas cozinhadas, cerca de 80 gramas. O consumo de leguminosas pode ser feito ao longo do ciclo de vida, desde a criança, a partir dos 9 a 11 meses de idade, pode começar a introduzir leguminosas na sua alimentação, obviamente que gradualmente e em pequenas quantidades, é um alimento muito nutritivo para as crianças em geral, para os adolescentes, grávidas, adultos, e nos idosos também é muito interessante, fácil mastigação e muito nutritivo. O consumo de leguminosas em Portugal, os dados da balança alimentar portuguesa 2016 demonstram que a disponibilidade de leguminosas era inferior à desejada nesta altura, portanto, cerca de 1%, representava 1%, muito abaixo da recomendação de 4% que deveria de ocupar. O inquérito alimentar também nacional, de alimentar nacional e também de atividade física, também revelava que o consumo de leguminosas era apenas de 1%. E mais recentemente, o estudo de adesão ao padrão mediterrâneco, que, portanto, saiu agora em 2020, revela que apenas 31% das pessoas consome leguminosas 3 ou mais vezes por semana. Portanto, quer dizer que 69% das pessoas não consomem leguminosas com regularidade, e muitas vezes até não é referido nenhum obstáculo em particular, portanto, pode ser aqui também uma questão de hábitos alimentares. Portanto, temos de recuperar o consumo de leguminosas, o consumo de feijão, ervilha, fava. Em relação ao feijão, temos inúmeras variedades que podemos consumir, estima-se que haja cerca de mil variedades. É produzido na zona de cultivo nacional, principalmente na região centro. O nosso consumo de leguminosas em Portugal continua a ser ainda muito importado. Portanto, aqui também seria interessante haver um incentivo na produção agrícola deste tipo de plantas. em relação à ervilha, é usada também nas rações de animais, em aquacultura. A principal zona de cultivo nacional é o algarve e o ribatejo. Quando são frescas, têm um tempo de confeção muito rápido, 15 minutos. Portanto, é muito fácil de confeccionar. A fava também pode ser usada em rações de animais. É uma cultura muito adaptável. A principal zona de cultivo nacional é o algarve e o tempo de confeção, quando são frescas, também é rápido. Em relação à feijoca, pode não ser assim uma guminosa tão conhecida, mas temos aqui uma zona de cultivo nacional, a região da Serra da Estrela. e, portanto, também é algo que podemos consumir. O tempo de confeção da luminosa fresca também é rápido. O grão de bico, como vimos no início, também foi das primeiras espécies a serem cultivadas e, a nível nacional, no Alentejo. As lentilhas. Temos vários tipos de lentilhas, a lentilha laranja, castanha, verde. A lentilha laranja é também rápida de confeccionar, não tem casca, não precisa de ser demolhada e tem um rendimento culinário muito grande, porque aumentam o teor em água durante o processo culinário. não há informação da zona de cultivo nacional. E o termoço? O termoço deve cozer-se em água e depois de molhar em várias águas por 4 a 5 dias aqui pode dar aqui um bocadinho mais de trabalho e de preparação em casa, mas também é uma leguminosa com um alto teor de proteína e aqui com micronutrientes também muito importantes. temos aqui as propriedades nutricionais por 100 gramas de leguminosas cozinhadas e em média as leguminosas por 100 gramas têm cento e poucas calorias a nível de proteínas o valor varia 7, 8 gramas o termoço é a leguminosa com maior teor proteico os hidratos de carbono em média aqui também é variável mas em média 14, 15 gramas lípidos ou gordura têm muito pouco e fibra também tem aqui uma ótima quantidade na média dos 5, 6 gramas agora dicas mais práticas a nível da escolha e armazenamento das leguminosas em relação às leguminosas frescas devemos escolhê-las com uma cor brilhante e sem sinais de detiração no caso das congeladas manter a cadeia de frio e armazenar no frigorífico ou congelador em relação às leguminosas secas devem ter uma cor brilhante uma aparência suave e um tamanho uniforme podem durar 18 meses em boas condições quando armazenadas em recipientes hermeticamente fechados ao abrigo da luz e no local fresco e seco em relação às enlatadas devemos sempre ler o rótulo comparar as leguminosas as marcas entre si e ver qual é que tem o menor teor de sal em sal e também verificar se não tem outros ingredientes adicionados como conservantes por exemplo portanto aqui também ter atenção ao rótulo as latas não devem ter ferrugem não devem estar amalgadas abauladas ou conter presença de manchas envolgares latas e frasco na preparação das leguminosas secas primeiro devemos colocá-las num escorredor com furos lavar bem retirar pequenas pedras que possam conter e devemos demolhar em água num recipiente largo cerca de 12 horas portanto a água deve cobrir na totalidade as leguminosas para que estes consigam absorver a água trocar a água uma a duas vezes durante a demolha e rejeitar essa água onde esteve a demolhar e lavar bem em água corrente e depois então colocar a cozer na confeção o tempo de confeção pode variar consoante a leguminosa as leguminosas cozinham mais rapidamente do que outras em relação à leguminosa fresca e à lentilha laranja tem um tempo de confeção reduzido cerca de 15 minutos outro tipo de leguminosas secas é variável pode demorar 30 a 45 minutos até uma hora e meia duas horas na panela de pressão vamos reduzir substancialmente o tempo de confeção portanto para 15 a 30 minutos e são conservados os nutrientes com este método se for necessário mexer durante a confeção devemos usar uma colher de pau em vez de um utensílio de metal porque este pode danificar mais as leguminosas esmagá-las e mais por uma questão de apresentação do prato usar uma colher de pau o grão é a única leguminosa que deve se começar a cozer já em água quente portanto a água já deve estar quente e se for necessário adicionar água deve ser água quente desta forma vão ficar mais macios em relação ao feijão e lentilha deve-se colocar no tacho e cobrir com água fria sem sal não se deve colocar o sal porque assim a leguminosa vai ficar mais macia e cozinhar lentamente pode também adicionar-se água fria durante a cozedura porque este choque térmico vai ajudar a que a leguminosa fique mais macia em relação aqui à melhoria do valor nutricional como é que nós podemos melhorar o valor nutricional das leguminosas podemos combiná-las com outros alimentos nomeadamente podemos combinar com os cereais podemos e devemos combinar com cereais porque há aqui um complemento de aminoácidos as leguminosas são ricas em lisina no aminoácido lisina mas tem pouco de metionina e cistaína e os cereais o contrário e portanto quando os complementamos vão aumentar a qualidade proteica da refeição também é benéfico juntar leguminosas com vitamina C porque a vitamina C vai ajudar a absorção do ferro por outro lado aqui em relação a alimentos ou vidas que podem prejudicar o valor nutricional das leguminosas temos o chá o café ou o cacau que pelo seu teor em cafeína podem diminuir a absorção de ferro das leguminosas e temos aqui alguns exemplos eu trouxe alguns exemplos de pratos que podem confeccionar em casa e que são muito simples e muito saborosos as leguminosas são muito versáteis e portanto adaptam-se muito bem em sopas em saladas no prato principal até em sobremesas podem ser utilizadas é um alimento realmente que se adapta muito bem e depois pode ser condimentado com ervas aromáticas com especiarias aqui a sopa de legumes e feijão branco é uma sopa simples com feijão branco abóbora cebola couve portuguesa ou outra os dentes de alho o azeite e portanto aqui é colocar os legumes a cozer previamente cozinhar o feijão e depois juntar tudo é muito muito fácil a pasta de grão ou termoço é uma alternativa também para barrar no pão ou até como entrada com palitos vegetais podemos utilizar o grão cozido ou termoço cozido sem casca com sumo de limão um pouco de sumo de limão azeite aves cascadas de paprika e triturar tudo fazer uma pasta e no final polvilhar com coentros picados as lentilhas à bolonhesa que é também aqui um prato alternativa à carne à bolonhesa as lentilhas laranja assim desta forma ficam com sabor muito bom visualmente também o aspecto também é parecido ao da carne e portanto cozinham muito rapidamente 10 a 15 minutos colocamos o esparguete integral também a cozer e depois fazemos ali um pequeno refogado com cebola com alho um fio de azeite polpa de tomate e envolvemos as lentilhas nesse preparado fica muito saboroso a feijoada de cogumelos com arroz também aqui uma alternativa obviamente que podemos consumir carne mas a ideia é reduzirmos o consumo de carne antigamente a feijoada tinha pequenas quantidades de carne e muito mais couvos e feijão portanto aqui a ideia é realmente recuperarmos a nossa tradição alimentar e aqui tanto com feijão os cogumelos a couve a cenoura a cebola alho tomate também fazer um estofado com tudo isto é muito saboroso e é uma forma também de consumirmos feijoada neste caso vegetariana acompanhada com arroz o grão de bico com bacalhau cebola e salsa que é um prato tão típico português também tão simples de confeccionar portanto basta cozer tudo o grão o bacalhau são cozidos de forma simples e depois aquilo que vai dar sabor é o tempero a cebola picada o azeite podemos acompanhar com uma fatia de pão integral com alguns hortícolas enfim com naviças o que mais gostarem e as ervilhas com ovos escalfados também um prato típico português aqui ervilhas frescas alfavas ficaria bem apenas um ovo por pessoa porque já temos a proteína vegetal das leguminosas portanto um ovo por pessoa aqui um estufado também com o tomate rica em vitamina C que vai ajudar nesta absorção de ferro das leguminosas portanto um prato simples e que também é muito saboroso queria só também deixar aqui esta esta ideia de que ao consumirmos leguminosas a proteção e o consumo de leguminosas está alinhado aqui com os objetivos desenvolvimento sustentável de 2030 das Nações Unidas no relatório final emitido pelas Nações Unidas portanto verifica-se que a proteção e o consumo de leguminosas estão alinhados com todos estes objetivos o erradicar a pobreza erradicar a fome a igualdade de género o trabalho digno e o crescimento económico a proteção e consumo sustentável e também a ação climática e assim termino a minha apresentação muito obrigada eu acabo por ter uma série de perguntas para lhe fazer primeiro que tudo perguntas do público uma delas da Rute Pereira que pergunta que indica que as leguminosas devem ser demolhadas e cozinhadas mas agora está muito na moda apenas germiná-las existe alguma contraindicação para esta técnica? Contraindicação não não existe podem também ser germinadas também têm muitos benefícios nutricionais dessa forma são fáceis de ingerir portanto podem ser germinadas não há necessidade de serem sempre germinadas portanto não há essa necessidade de fazê-lo sempre mas não há inconveniente todas as duas soluções molhar e cozinhar ou então fazê-la germinar sim sim também é possível a Helena vila de brito pergunta diz que pulveriza o grão e junta os restantes legumes para fazer a sopa deveria demolhar na mesma o grão pulveriza o grão portanto não é eu deduzo que seja sem demolhar sim isso não aconselho portanto aconselho sempre que seja devidamente demolhado para eliminar exatamente aquelas substâncias que são mais difíceis de digerir e que também podem bloquear a absorção de alguns micronutrientes portanto o demolhar é essencial sem dúvida a Angela Neto perguntou quais eram as diferenças entre os diferentes tipos de leguminosas a nível nutricional mas nós já respondemos no facebook que a Ana Luísa tinha apresentado uma tabela que poderá ser consultada entretanto eu tinha algumas perguntas que basicamente é assim relativamente à pegada ambiental eu por exemplo utilizo leguminosas em quase todas as refeições normalmente sempre ao almoço ou jantar às vezes em sopa porque isso permite diminuir efetivamente a quantidade de carne nos pratos vou variando os tipos de leguminosas etc mas pelo menos duas vezes por semana faço um prato exclusivamente vegetariano a pergunta que eu lhe faço é devemos usar leguminosas em todas as refeições ou duas refeições vegetarianas por semana é pouco é muito nós podemos usar portanto a pressão de leguminosas é uma a duas pressões por dia portanto nós podemos perfeitamente ter uma sopa ao almoço e ao jantar com leguminosas e podemos também ter pratos vegetarianos eu aconselho pelo menos duas a três vezes por semana pelo menos um prato exclusivamente vegetariano mas lá está as leguminosas podem ser incluídas num prato que também tenha proteína animal mas podemos é reduzir substancialmente a quantidade de proteína animal que é um dos grandes problemas do nosso país também é o consumo excessivo de proteína animal carne peixe e também ovos é um grupo que realmente tem um consumo muito acima daquilo que seria desejável mas a refeição vegetariana com feijão ou com grão sem qualquer tipo de proteína animal será muito benéfico pelo menos dois ou três dias na semana termos uma refeição assim sem dúvida outra coisa é um mito dizer que as leguminosas engordam e que não devem ser consumidas ao jantar exatamente é um mito porque as leguminosas até são um coadjuvante aqui no controle de peso porque uma vez que têm propriedades nutricionais tão benéficas a nível de fibra proteína vegetal hidratos de carbono de absorção lenta elas ajudam a controlar o apetite melhoram a saciedade portanto não é necessário consumir grandes pressões de alimentos para ficarmos satisfeitos e portanto podem até ser uma ajuda a esse nível agora obviamente como todos os alimentos é preciso também moderar a dose não comer de uma forma excessiva já nos disse que a água da cozedura não se deve aproveitar já agora Ana para quem tem maior dificuldade e tem maior desconforto intestinal porque pode estar associado sempre a algum desconforto mas há pessoas que têm mais sintomas de flatulência por exemplo com as leguminosas ou porque têm o colano irritável e aí nesse caso devem mesmo rejeitar a água da cozedura e no caso de consumirem leguminosas em lata devem rejeitar a água também que vem na lata além de que tem maior teor de sal a água da lata eu achei muita piada porque eu descobri há relativamente pouco tempo que os termossos eram leguminosas eu não resisto a perguntar a velha tradição dos termossos como as cervejinhas ao final do dia são uma maneira saudável de passar um final tarde até porque os termossos são muito pouco calóricos correto? Exatamente sim eles têm cento e poucas calorias por cem gramas de termoço cozinhado efetivamente é um lanche com o maior teor de proteína é saciante fibra tem ali também alguns micronutrientes o ferro portanto pode ser uma forma agradável de passar a tarde só a cerveja é que é pouco frequente mas claro que no verão sim sem dúvida sem dúvida temos aqui uma pergunta novamente a Angela Neto a Angela Neto que perguntou as diferenças entre os diferentes tipos de leguminosas o que ela queria saber mesmo era as diferenças entre os diferentes tipos de lentilhas e a Isabel Ferreira pergunta as leguminosas cozidas e em conservas quais são as diferenças nutricionais entre elas a Maria Gonçalves quais são as melhores as lentilhas com casca ou sem casca portanto temos aqui algumas perguntas sobre lentilhas exatamente ambas as variedades de lentilhas são benéficas os alimentos contêm propriedades nutricionais semelhantes entre si quando são do mesmo tipo portanto a nível nutricional não é muita a diferença no caso da leguminosa com casca vai ter um pouquinho mais de fibra mas tem aquele inconveniente também de provocar um pouco mais de sintomas intestinais mas ambas devem ser consumidas eu diria que para quem sofre mais de flatulência por exemplo a lentilha laranja pode ser uma leguminosa muito bem tolerada e também é uma leguminosa muito rápida de confeccionar portanto para aquelas pessoas também que têm pouco tempo pode ser uma alternativa rápida e que se adapta muito bem no caso da lentilha castanha e verde contém casca demora um pouquinho mais a cozinhar mas o perfil nutricional é semelhante entre si e penso que tinha outra pergunta de lata conserva verdes em casa exatamente portanto aí as diferenças vai ser mais no teor de sal porque quando nós compramos as de lata também podem ter outros ingredientes que não sejam tão benéficos não é? e por isso devemos ler o rótulo da lata mas a grande diferença é no teor em sal e portanto será muito mais benéfico cozinhar em casa além de que as latas também podem ter alguns compostos que não são assim tão benéficos para a saúde enfim e portanto e mesmo a pegada ambiental também será sempre preferível comprar a granel e cozinhar em casa mas obviamente que a lata pode ser usada pontualmente para não deixarmos de consumir devemos ter sempre algumas em casa para mas é mais o teor de sal sinceramente A Maria Manoel Junqueira pergunta se um prato de feijoada não é considerado um exagero em termos de quantidade de leguminosas falando nas feijoadas tradicionais depois aí depende muito da dose consumida mas se consumir seis colheres de sopa de feijão ou seis a oito colheres de sopa de feijão não não é um exagero depois tem a couve a acompanhar depois é tudo o que envolve também a feijoada nós podemos ter muitos artículos temos o caldo que é altamente saciante portanto tudo depende a dose é importante obviamente aqui também as quantidades devem ser adaptadas a cada pessoa mas a pressão recomendada efetivamente ali 80 a 160 grangas depois cozidas o que vai dar seis colheres de sopa seis a oito a pressão recomendada a pressão recomendada sim ótimo eu acho que estamos praticamente em cima da hora sou rápida podemos podemos terminar por aqui eu queria agradecer-lhe mais uma vez acho que foi interessantíssimo e sobretudo foi muito útil para quem quer proceder a algumas alterações na sua alimentação e sobretudo não é só alterações é sobretudo melhorias na sua alimentação já percebemos que é um fator determinante em todos os aspectos da nossa vida e como tal agradeço-lhe imenso e para os nossos seguidores informo que o vídeo vai estar disponível em breve no youtube neste momento estará disponível no facebook da zero e agradeço que amanhã sigam também o webinar meia hora de bom ambiente que vai ser especial sobre plugins ou seja tirar as dúvidas sobre os híbridos plugin e até uma próxima ocasião mais uma vez muito obrigada Ana Luísa e uma boa noite para todos e a próxima e a próxima